O 23º Seminário Internacional de Países Latinos, Europa-América, o CILEA, realizado em Balneário Tamburiu, possibilitou a troca de informações entre profissionais de renome nacional e internacional e proporcionou a difusão de temas relevantes para o contabilista. Esse evento é um elo de ligação entre aquilo que os países estão fazendo hoje, mais especialmente nas IFRS, e nesse sentido é uma grande oportunidade para Santa Catarina, para o Brasil, de ter um contato com as experiências que os outros países têm. O Contabilidade na TV é um oferecimento da SCI Sistemas Contábeis, a especialista. Veja nossas edições na íntegra acessando o blog www.contabilidadenatv.com.br. Até a próxima edição. Tchau!